Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jota Gamer Mais uma partidinha aqui de Vanglory Vamos ver se eu me saio melhor do que na última, né? Ao meu favor, não joga 12 dias, a culpa foi isso, né? Isso aí foi o culpado de eu ter perdido É quanto o bicho lá? É 8000 É 8000 Que hora é essa? Ai meu Deus, não, apertei no globe Que hora é essa aí, Kave aí Ai meu Deus A skin do roubo Skin roubada Ficar vivo Para ela fazer, ela tem que dar a alma Será que está valendo a pena a Kestrel de Cristal? Eu vou de tudo Eita, estão chamando aqui na frota Vou de escar, vou de escar Dá a mão Puxar outra, doida? Ah, eu vou ter a tempo Puxar outra, eu vou ter a tempo Uh-huh Deixa eu dar uma moça Modeca Não tem nada Ficou Ficou Tem nada Tem nada Deixado Deixado Ficou 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 ae 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 audite Eita! A molesta! Mas eu vou patentar a base com o pulo que eu dei agora. Ai! Mas eu vou patentar a base com o pulo. É que eu vou patentar a base com os sentidos. Eu tenho que ir para o pulo. Vou pôr os pulos da base com os sentidos. Eu vou botar os pulos da base com os sentidos. Eu tenho um bogey no meu tail, mas eu tenho um bogey no meu tail. Eu tenho um bogey no meu tail, mas eu tenho um bogey no meu tail, mas eu tenho um bogey no meu tail. Oh, eu me mudou as frases do... Mudaram-se as frases. Vamos entrar aqui, vamos comprar aqui, vamos comprar aqui assim, né? Vamos correr aí, para evitar que o povo venha para aqui É, ele viu que tem dois aí, eles vão querer entrar aqui, né? Deixa eu ver aqui logo Não, está aqui não A Gata Cosca Cuxica Deixa eu pegar mais Eu ia subir, mas deixa eu pegar logo o nível Pegar minha ult Que ajuda um bocadinho Toe in, toe in, toe in, calma, toe in E aí E aí E aí Ah, 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 ah! Se ela vier Volta, volta A Iberna morreu Pelo menos Ele morreu Gente, parem de jogar Não inventem de virar o jogo Pelo amor de Deus A gente tem que correr lá agora que eles não querem levar a torre A Iberna morreu Parece que morreu A Iberna 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 morreu Vamos fazer o que aqui primeiro Fazer a defesa que é melhor A Iberna morreu Olha o outro A Iberna morreu Opa! Eu tava com o tag, o tag sumiu Tchau! Eu tava com o tag, o tag sumiu, fui pular nela Mas ficou longe demais Vou pegar ao meio Isso é que dá, né? É, melhor não arriscar não Olha o bicho aí Gente, o bicho tá atacando mais, não é? Não, não Espera aí, calma Deixa-me upar Tchau! 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 Ai meu Deus! Sim, eu ia voltar por onde pelo mini aí O mini me matar mais rápido que a torre, menino Espera aí Calma Volta, volta, volta Pedei em mim, filho de rapariga Dá pra ele ir embora Tchau! 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 Agora eu completo a botinha Tchau! 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 a botão還是 recaminada é o kamera não é o problema? anjo sa aagia minha E aí, vamos desistir Esta galera vai desistir Bora lá no... Aff, fidei, rapaziada Vamos embora Eu usei também esta porra Primeiro, foi bom, foi bom Você bloqueou o efeito foi Foi, bloqueou o efeito, não estou pegando fogo não Eita porra Mas foi o meu ou o teu? Que massa, velho Isso foi bom, isso foi bom Correram, velho Correram, velho Caiu lá Estou com medo, estou com medo Quem tem cu tem medo, meu filho, tem que ter mesmo Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Estou indo até a atradora E eu dei a porra da ult concentrada Ela não ficou concentrada não Acho que o alvo saiu do lugar Ele fez a linha Eu queria concentrado em cima de mim Porra Aí ela tinha tomado no cu Eu não tinha nem perder esse dano Mas... ok, né Fazer o que? Chorar? Não vou chorar Quase, não vou chorar agora Fazer isso aqui Vou apelar essa botinha Era para eu ter comentado a bota agora na verdade Mas A knife A knife está ali prontinha Vamos olhar Será? Foi comido vivo Quer ver ela aparecer por aí? Não vão desistir? Será? Eita! Foi tudo aqui agora Depois daquele verxame no último jogo jogando com o barão Só que eu estou saindo bem Será que com o barão eu matei mais Mas matar mais não é o que faz a partida ganhar Não é o que faz a partida ganhar Não é o que faz a partida ganhar Ou seja, certíssimo Não é o que faz a partida Não é o que faz a ser a partida Não é o que faz a partida O que faz a partida? Não é o que faz a partida A Cusca estava frescando agora no final, foi? Foi o que? Ah, tá, acho que ficaram com raivinha e... Ah, vamos foder lá tudo, olha a merda aqui. É melhor desistir, velho. Viu que não dá, desisto que faz essa pecaria aí, mas enfim. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu e não está inscrito no canal, se inscreve, deixe o teu joinha para ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o teu comentário. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um abraço, um beijo e até a próxima. Fui!